Olá, segue a descrição do kit aqui, tá? Um inclinômetro aqui ó, de plástico né, sem a base magnética, porém preciso também ó, ele tem um desbalanceamento aqui que ele ajusta corretamente o ângulo que você colocar aqui ó, e sempre dando um toquezinho né, ó, pra ele estabilizar aqui na parte correta aqui ó, tá bom? Então a gente vê aí, é um produto leve, compacto de plástico, ideal para ajuste de tilt e conjunto com a bússola né, a Zimult de antenas parabólicas, antenas de sistemas celulares, antenas de sistemas de televisão, rádios VHF e UHF, tá bom? É isso aí gente, aqui a bússola aqui ó, de plástico também, de alta precisão ó, padrão engenharia aqui, pra gente observar aqui na descrição né, ó, bom, é isso aí ó, alta precisão, com mira né, ó, lente pra você mirar, um calibrador aqui pra você mirar a mira, uma lente aqui pra você observar bem ó, é esse que você tá colocando o ângulo, E uma outra lente aqui em cima, e duas posições, pra você corrigir o norte magnético e o norte geográfico, e é isso aí gente, produto de alta qualidade, ótimo acabamento, vamos deixar o link aqui com dois, é, dois preços, um com frete grátis e um com frete normal, e você escolhe qual que é o melhor pra você aí, que as vezes você pagando um pouquinho mais caro, já embutido o frete, sai mais barato que você pagar o frete individualmente, E é isso aí ó, muito obrigado, um abraço aí ó, aproveita e inscreve-se no nosso canal aqui, deixa seu like aqui, e vamos deixar a descrição aqui embaixo, aqui da história da bússola, e os links onde comprar, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo aí, valeu aí hein, kit aí ó, inclinômetro e bússola, ajuste de correção de antenas parabólicas, sistemas de antenas de celulares, antenas painéis, sistemas direcionais de antenas VHF e UHF, pra rádio amador, rádio profissional, E uso de repetidora também, um abraço e até a próxima aí, valeu, muito obrigado hein.